O gênero do Endless Run ficou muito popular nos smartphones, contando com vários títulos bastante conhecidos, como Temple Run, Jetpack Joyride, ou até mesmo Super Mario Run, entre outros. Só que o que pouca gente sabe é que o responsável por um dos gêneros mais populares dessa plataforma veio de um jogo indie. Em 2009, Adam Seltman ganhava destaque no site Experimental Gameplay pelo jogo Carnabaut, que abordava minimalismo e simplicidade. A sua intenção inicial era fazer um jogo simples, despretencioso e que fosse rápido, rápido como um jogo de corrida. Focando sempre no minimalismo, Carnabaut usa um botão para todos sem gameplay. Essa simplicidade na jogabilidade fez a adesão do mobile fosse enorme, sendo um dos jogos mais influentes nos últimos anos e basicamente sendo responsável pela criação de um novo gênero. Carnabaut ganhou versões para consoles e, claro, smartphones, mas sua versão original, ainda feita em Flash, está disponível em diversos sites que agregam esse tipo de jogo, como Congregate ou Newgrounds. Eu vou deixar os links na descrição para você poder jogar. Um dos pontos mais marcantes no jogo é a trilha sonora, composta por um dos maiores sound designers do meio indie, o Danny Baranowski. Se você não conhece esse nome, eu tenho certeza que você já ouviu ele muito em vários jogos indies, como Super Meat Boy ou Crypt of the Necrodancer, e entre muitos outros indies enormes. Carnabaut foi seu primeiro trabalho e, até hoje, é uma das trilhas sonoras mais marcantes da carreira dele. Carnabaut pode ser jogado gratuitamente no site do Adam, basta só ativar o Flash no seu navegador. Ele tem versões mobile que são pagas, mas sem dúvida valem muito a pena, principalmente por prestigiar um dos jogos independentes mais marcantes e mais influentes nos últimos anos, que foi responsável pela criação e consolidação de um gênero inteiro. Você tem que jogar Carnabaut. Carnabaut. Carnabaut.